Fala Carlão, continuo aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias e quem está aqui para encerrar o evento é o ex-ministro Henrique Meirelles. O senhor está bom, como vai? Tudo bem, prazer enorme estar aqui encerrando esse encontro do cooperativismo, atividade muito importante e que de fato é elemento chave hoje dentro do processo agropecuário do país, de desenvolvimento, de crescimento e de alavancagem. Portanto, é uma satisfação estar aqui. E o senhor está otimista quanto ao futuro do Brasil e das cooperativas? Sim, certamente. O Brasil vai bem e está crescendo agora e certamente é o momento em que a agropecuária brasileira já vai bem, foi o primeiro setor da economia que reagiu, decolou e certamente o cooperativismo cresce junto. Ministro, muito obrigado. Obrigado. E bom trabalho, senhor Henrique. Obrigado, hein? Eu falei aqui com o ministro Henrique Meirelles no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias aqui em São Paulo.